Um dos maiores críticos da Operação Lava Jato no STF, o ministro Gilmar Mendes, vai ao Twitter para fazer um ataque indireto aos ex-integrantes da Força-Tarefa. Um dia após o procurador Deltan Dallagnol anunciar a saída do Ministério Público, o decano do Supremo escreveu, sem citar nomes, o seguinte, abre aspas, Alerto há alguns anos para a politização da persecução penal, a seletividade, os métodos de investigações e vazamentos, tudo convergia para um propósito claro e político, como hoje se revela, fecha aspas. O magistrado ainda completou, demonizou-se o poder para apoderar-se dele, a receita estava pronta. Ao deixar o Ministério Público, Dallagnol não falou que entrará na política, mas já é cotado para concorrer uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022. Já o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que julgou os processos da Lava Jato na Vara Federal de Curitiba, pode sair para presidente da República pelo Podemos. Muito bem, o Gilmar Mendes, que é o protetor do amigo dele, Aécio Neves, no Supremo Tribunal Federal, além dos demais membros do PSDB, do seu padrinho político, Fernando Henrique Cardoso, que foi quem o indicou para o Supremo, ele está acusando a politização alheia. Tem que ser muito otário para cair no papo do Gilmar Mendes, esse papo hipócrita, esse papo cínico. Ele é o ministro que mudou o seu voto sobre a prisão após condenação em segunda instância quando os tucanos viraram alvos de investigações. E ele está passando o recibo do quanto que ele sentiu a possível candidatura do Sérgio Moro à presidência da República e a possível candidatura do Deltan Dallagnol a um cargo parlamentar, seja de deputado federal, seja de senador. Gilmar Mendes, que já foi flagrado aí em conversas telefônicas com o governador lá do Centro-Oeste, quando foi alvo de operações. Que isso, governador? Que loucura, que loucura! Procurem aí, bota áudio, Gilmar Mendes, governador. Que loucura, o que aconteceu? E aí o governador, olha, foi alvo aí uma decisão do Toffoli. Não, vou falar com ele, vou falar com ele. Ele fala com o alvo da operação, aí o alvo da operação reclama da operação. Diz de quem foi a decisão, foi de um coleguinha aqui do Supremo. Então, vou ter uma conversa com ele. Esse é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é aquele que teve 46 conversas com o Aécio Neves, que era alvo de processos dos quais o próprio Gilmar Mendes era relator. Quatro deles. Isso veio num relatório da Polícia Federal, senhoras e senhores. 23 conversas, se eu não me engano, tinham até 8 minutos. Isso é um tempo danado. Hoje você vê como o pessoal manda mensagem no máximo de um minuto de áudio no celular. Conversava um tempão. Então, teve uma conversa dessas com o Aécio Neves, que foi num dia que o próprio Gilmar suspendeu um interrogatório marcado para o Aécio Neves. Você vê que coisa. Telefonema e aí depois se suspende um depoimento. Esse é o Gilmar Mendes, que mandou soltar o pai de uma filhada de casamento dele. É o Gilmar Mendes, que é ligado a um instituto que tinha patrocínio de empresa que tem parte ali num processo no tribunal do qual ele faz parte. Nada disso aconteceu com o Sérgio Moro. Nada disso aconteceu com o Deltan Dallagnol, com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é aquele para quem o Aécio Neves ligava quando precisava que um ministro do Supremo amigo fizesse ali uma pressãozinha, dasse um papinho ali no pé do ouvido, os embargos auriculares, num outro senador, para que votasse um texto, no caso era da lei de suposto abuso de autoridade, onde eles botaram um monte de jabuti ali para tentar intimidar justamente o trabalho dos investigadores. A S foi lá pedir para o Gilmar, fala com ele, fala lá com outro parlamentar para mim e tal, me ajudar. Pode deixar que eu falo. Gilmar Mendes está acusando a politização a lei, um ministro do Supremo que tem a caneta na mão e faz parte de julgamento dos próprios parlamentares. Portanto, quando ele tem uma atitude política, de conversar com o parlamentar para direcionar um possível voto, ele tem um peso. O parlamentar pode ficar com medo de eventualmente ser retaliado pela caneta de um ministro do Tribunal Superior. E essa conversa foi gravada, ela veio a público. Mas antes de falar sobre casos específicos, vamos lembrar aqui o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, no qual ele fez uma análise que, independentemente do caso específico que estava sendo julgado, ela perdura e ela ainda vai perdurar com muitos exemplos que a confirmam durante muito tempo. porque ele descreveu a ordem de como as coisas acontecem quando o sistema é alvo de investigações sobre os seus podres. E foi isso que aconteceu na Itália. A Operação Mãos Limpas, que exerceu uma certa inspiração sobre os membros da Lava Jato, ela alvejou gente da cúpula do sistema italiano. E depois essa cúpula reagiu. E aí o Barroso listou a ordem das etapas. Vamos passar o vídeo que eu pedi para a produção do programa separar, e depois eu vou comentar aqui em que etapa nós estamos agora. Pode soltar o vídeo, produção? Quem acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. 1. Mudança na legislação ou na jurisprudência. 2. Demonização de procuradores e juízes. E 3. Tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa, para mudar os fatos e recontar a história. Na Itália, a corrupção venceu e conquistou a impunidade. E não por acaso. A Itália é, entre os países desenvolvidos, o que apresenta há anos a pior média de crescimento econômico, como aponta a professora Maria Cristina Pinotti, especialista nos efeitos da corrupção sobre as economias em estudos primorosos que tem divulgado repetidamente. Mas eu dizia, na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui, entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la. Para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, presidente, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E gostariam que tudo continuasse como sempre foi. Ah, está cheio por aí. Desse está cheio por aí. A gente está assistindo a isso todos os dias. E nesse programa estou falando desses movimentos. Para que tudo continue como sempre foi. Na verdade, essa que é a realidade do momento, é para que seja ainda pior, senhoras e senhores. Porque eles sabotaram de tal maneira o combate à corrupção, a improbidade administrativa, internalizaram o mensalão, que agora eles vão fingir que não há corrupção quando eles desmantelaram as ferramentas para combater a corrupção e colocaram nos órgãos de controle e fiscalização apenas os seus apaniguados para não ver nada. Então, se tudo continuar como está, eles poderão roubar os envolvidos, aqueles que estão dentro desse sistema, que o Barroso elegantemente não fulaniza, poderão roubar sem ser atrapalhados, sem ser incomodados. Então, o Barroso falou ali daquelas primeiras etapas, mudança na legislação ou na jurisprudência. Bom, mudança na legislação tivemos alguns montes, acompanhei etapa por etapa, criticando cada uma. Você teve aquele jabutiz na lei de abuso de autoridade, você teve o jabutiz no pacote anticrime proposto pelo então ministro Sérgio Moro, que se transformou num pacote pró-crime, com restrição à prisão preventiva, restrição à delação premiada, criação da figura do juiz de garantias, que na prática divide a primeira instância em duas, criando mais uma, quando o país já tem quatro, já demora séculos para prender alguém. Não falei aqui nessa semana do caso do Rabicó, que aterroriza São Gonçalo? Foi solto, estava condenado em segunda instância, tinha até um mandado de prisão preventiva que foi ignorado. Demora muito tempo para prender e é a população que sofre as consequências enquanto os bandidos estão soltos. Então, repito, mudança na legislação, que também estamos vendo aí no caso da improbidade administrativa, quer dizer, eles estão evitando qualquer tipo de punição aos políticos, e mudança na jurisprudência, apontou Barroso. Mudança na jurisprudência é bom lembrar, mudança, por exemplo, da prisão após condenação em segunda instância. Ela foi autorizada durante anos no Brasil. Claro que você tem regras, e eu já analisei isso em detalhes, e dá para procurar nos meus artigos. Tem um link, inclusive, no artigo recente que eu escrevi a respeito desse tema, para a minha análise anterior, só para quem quisesse aprofundar no tema. Mas vigorou durante anos a prisão após condenação em segunda instância no Brasil. E houve uma alteração durante quatro vezes o Supremo Tribunal Federal, alterou para um lado, depois alterou para o outro. E aí, quando tinha alterado, para autorizar a prisão após condenação em segunda instância, com o voto do Gilmar Mendes, pouco depois, a Lava Jato atingiu os tucanos. Aí Michel Temer passou a ser investigado, amigão. E aí, Gilmar Mendes mudou de voto. O Toffoli, ele mudou um pouco antes do Gilmar. Por quê? É um caso engraçado. O Toffoli deu uma entrevista, nos meus artigos também, a um portal mineiro, em fevereiro, se eu não me engano, foi em 2016. É, em 2016, eu acho. Em fevereiro de 2016, ele deu uma entrevista falando que ele era contra a necessidade de se aguardar recursos aos tribunais superiores, ao STJ e ao STF. Ou seja, ele era a favor da prisão após condenação em segunda instância. E aí, em outubro daquele ano, quando veio a votação no plenário, que autorizou, naquela época, a prisão após condenação em segunda instância, o Toffoli já votou contra, contrariando aquilo que ele próprio tinha dito, pouco mais, cerca de seis meses antes, pouco mais. O Gilmar votou a favor naquele momento. O Toffoli já votou contra antes do Gilmar mudar. O que aconteceu entre fevereiro e outubro daquele ano? Vocês lembram ou não? Eu vou lembrar para vocês, porque escrevi muito a respeito disso. Em agosto, entre o Toffoli dar uma entrevista e dar um voto contrário ao que ele falou na entrevista, o Lula, padrinho dele, responsável por ele ter subido na vida, foi indiciado, no caso do triplex do Guarujá, pela Polícia Federal, por corrupção, lavagem de dinheiro e, ainda naquela época, falsidade ideológica. Depois foi condenado pelos dois primeiros crimes, não só em primeira instância, pela caneta do então juiz Sérgio Moro, mas em segunda instância, com aumento de pena, hein? Sérgio Moro pegou até leve. Os três desembargadores do TRF-4 aumentaram ainda a pena. E teve habeas corpus negado no STJ e até no STF. Mas, então, Toffoli, depois do indiciamento do seu padrinho, mudou de posição. E aí voltou contra no plenário, mas perdeu naquela ocasião. Aí, depois, houve um avanço. Gilmar Mendes falou, opa, peraí, tal tem que mudar. Inventou as suas desculpas, seus pretextos, etc. Fizeram uma pressão desgraçada. Numa dessas pressões foi que o Marco Aurélio Mello soltou um traficante que aterroriza São Gonçalo. Então, soltaram o José Dirceu, alegando que não tinha fundamentação como se precisasse. A prisão estava autorizada porque foi autorizado que as pessoas fossem condenadas pelos próprios crimes. Foi autorizada a execução provisória da pena. Aí eles inventaram que tinha que ter uma fundamentação igual prisão preventiva. Isso é uma outra coisa. Prisão preventiva precisa ser fundamentada. Sob risco de destruição de prova, risco de fuga, garantia da ordem pública. Então, Gilmar Mendes mudou o seu voto quando, depois de toda a pressão, o plenário pautou de novo essa questão. Repito, mudança na legislação e na jurisprudência. Primeira etapa apontada pelo Barroso na vingança do sistema. A segunda é demonização de procuradores e juízes. Mas é isso que a gente tem visto desde que começou a retaliação às forças-tarefas anticorrupção. A terceira etapa é a tentativa de sequestro da narrativa, que agora vem à tona com todas as forças. E de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. Isso eles já têm há muito tempo. Cada grupinho desse, inclusive dos ministros, tem a sua claque no mercado da comunicação para tentar torcer completamente os fatos para enganar o otário. E, obviamente, para agradar a base política. Porque eu não faço a menor questão de agradar. Meu trabalho é com a realidade. Meu trabalho não é para afagar as pessoas que quiseram fazer parte de seitas que vivem em um universo paralelo. Obviamente, para agradar ao grupinho daqueles políticos que não têm a força psicológica e moral de reconhecer que cometeram crimes, que aceitaram suborno sob forma e reforma de imóvel, por exemplo. É muito mais fácil você acreditar que o seu ídolo de juventude, pelo qual você tanto lutou com os seus amiguinhos, ele é um perseguido político por procuradores e juízes malvados que inventaram do nada toda uma história e tal, do que você reconhecer que você acreditou em alguém que, antes, durante ou depois de conquistar o poder, se revelou uma farsa e incorreu em atos absolutamente deploráveis que fazem mal, inclusive, à economia do país. Que, depois, eles tentam acusar a operação anticorrupção de destruir. Quando, na verdade, é a corrupção que destrói a economia, como estava apontando o Barroso citando um estudo internacional. Então, eles agora tentam fazer uma versão anacrônica para dizer que a operação anticorrupção, que descobriu lá um esquema dentro de um posto de gasolina e, coletando provas, atrás de provas, foram descobrir o maior esquema de corrupção da história do mundo, na Petrobras, que tudo isso foi inventado, manipulado, etc., por causa das ambições políticas dos seus integrantes naquela época. Quando os seus integrantes tinham cargos obtidos por meio de concurso público, carreira com estabilidade, com todos os benefícios, poderiam ficar lá durante anos e anos levando um vidão. E foram mexer com pessoas poderosas porque estiveram diante das provas. E aí fizeram aquilo que tinham de fazer. Como já falei aqui, investigações têm ruídos, obviamente. Você está investigando esquemas complexos. Olha a lavagem de dinheiro internacional envolvendo a Odebrecht, por exemplo, que durante meses ficou negando veementemente qualquer tipo de envolvimento até se juntar uma tonelada de provas, ter prisão preventiva do Marcelo Odebrecht decretada. Olha a magnitude do esquema. É óbvio que a investigação avança, diminui, erra aqui, acerta ali, vai ajustando e reúne as provas agora. Era fabricar e manipular a prova. Isso não aconteceu. As pessoas que foram condenadas e foram presas, elas foram condenadas e presas pelos crimes que elas cometeram. E eles tentam pegar ali qualquer errinho ao longo de investigação, e todo mundo erra no seu trabalho, para tentar eximir de responsabilidade os corruptos e lavadores de dinheiro. Então, agora que aconteceu o seguinte. O sistema ficou incomodado porque descobriram a sujeira dentro do sistema. E aí desmantelaram a legislação, mudaram a jurisprudência, demonizaram os integrantes da força-tarefa. E agora que fizeram tudo isso, quer dizer, tirando dos integrantes do Ministério Público as ferramentas para atingir os maiores ladrões desse país, agora você tem iniciativas para entrar no território político daqueles que querem reestabelecer essas ferramentas. Porque, se não, se você fica só lá no Ministério Público, você fica enxugando gelo. Então, alguém precisa participar do processo político com conhecimento de causa para lutar por aquilo que é absolutamente legítimo. E as pessoas podem ter contra-argumentos sobre cada situação particular ou cada caso específico. Agora, o sujeito tem o direito político de se candidatar. E é mentira que aquilo que fez com que o Brasil recuperasse bilhões de reais roubados na Petrobras, aquilo foi feito por causa de ambições políticas. Isso é comentário rasteiro de quem quer adulterar, de quem quer falsificar a história. Está cheio por aí. Está cheio nos tribunais, está cheio em partidos políticos que tiveram réus condenados, investigados. Está cheio no mercado da comunicação. Mas aqui é fato. Quer debater quem é que sabe mais, quem é que tem mais capacidade de administrar, uma vez que alguém chega ao governo, chega ao parlamento e tal, que se critique, etc. Isso é uma coisa. Agora, ficar falsificando a história, ficar tentando ter articulação, porque Arthur Lira já está lá ressoando, ecoando a declaração do Gilmar, dizendo que tem processo ainda contra Deltan e tal, sendo que outro dia eles estavam tentando avançar o prolongamento de quarentena para a juiz poder se candidatar, que era a emenda anti-Mouro. Eles não conseguiram apoio por causa da reação de parte da sociedade. Eles estavam querendo aprovar isso para impedir que o sujeito se candidatasse. É um vexame. Ninguém aqui está obrigado a votar em ninguém, mas tem que respeitar a liberdade e os direitos políticos dos outros e tem que parar com essa hipocrisia de falsificar a história. Vamos ouvir o áudio do senhor Gilmar Mendes, que acusa os outros de politização. Quer discutir politização no Poder Judiciário? Ótimo! Vamos discutir politização no Poder Judiciário, advogado indo de bermuda no Supremo Tribunal Federal para conversar com o ministro do Supremo? Vamos discutir as reuniões fora da agenda oficial entre ministro de Tribunal Superior e presidente? Vamos discutir o filhotismo apontados até por ex-desembargadores, ex-juízes, quer dizer, escritórios de advocacia de filhos de ministro de Tribunal Superior que faturam alto, porque, obviamente, o cliente que está lá com o processo no Tribunal Superior, ele fala assim, bom, vou contratar aqui o escritório do filho lá do sujeito que vai me julgar. Deve ser melhor, né? Por algum motivo, né? Por alguma estranha coincidência. Então, vamos discutir. Vamos discutir ministro de Tribunal Superior que ajuda senador da República, não só com decisões no tribunal, mas também a aprovar textos de seu interesse, indo lá buzinar no ouvido de outro parlamentar. Solta aí o áudio, produção. Oi, Gilmar, alô. Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefone que você poderia dar, que me ajudaria na condução lá? Não é da relação com ele, mas ponderando. Enfim, é o final, dizendo que me acompanhe lá, que era importante. Era o Flecha, viu? Flecha, tá bom, fala com ele. Porque ele é o outro titular da comissão, somos três, sabe? Tá bom, fala com a coisa. Eu falei com a Anastasia e falei com o Tasso. O Tasso não é da comissão, mas o Anastasia. A Anastasia disse, ah, tô tentando construir. Dá uma palavrinha com o Flecha, a importância disso, e no final dá um sinal pra ele, porque também não é muito assim, né, pra gente entender a profundidade da coisa. Acompanha a posição da Oeste lá, que eu acho que é mais treinando. Porque o que a gente pode fazer no limite? Apresenta um destaque pra dar um satisfatório ao bancário e vota o texto, que vota antes, entendeu? Destaque, destaque, destaque. Depois não vai ter voto, entendeu? No menos você vota o texto e dá uma satisfação, pra não parecer que a bancada também foi toda contrariada, entendeu? Se você pudesse ligar pra Flecha e falar... Eu ligo pra ele agora. Eu ligo pra ele agora. Eu ligo pra ele. Pode deixar, Aécio. Pode deixar. Tô aqui pra te ajudar, Aécio Neves. Sou Gilmar Mendes. Eu ligo pro seu coleguinha. Além de dar decisões a seu favor, como no caso de Furnas, tudo aquilo que também já analisei longamente. Então vamos parar de cinismo, vamos parar de hipocrisia e vamos parar de fazer ministro de Tribunal Superior, campanha contra pré-candidato, que isso é absolutamente ridículo. Tô recebendo, obviamente, muitas mensagens em relação ao comentário sobre a reação do sistema e da qual Gilmar Mendes é o maior representante. Obviamente, meu público aqui se agradando. E claro que tem aqueles defensores, daqueles que foram alvos de operação. Não me intimido. Eu falo aquilo que é a história dos fatos. Aliás, eu lembro muito bem quando os petistas, com todos os seus blogs sujos, que recebiam verba de publicidade federal, mesmo sem ter audiência nenhuma, eles zombaram do Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro foi tentar cumprimentar o então juiz da Lava Jato em Curitiba, Sérgio Moro, num aeroporto. Vocês lembram dessa história? Tem o vídeo. Jair Bolsonaro foi chegar perto ali, tentar tirar uma casquinha da popularidade do Moro naquela época. E o Moro se mandou. E os petistas, olha aí, o Bolsonaro foi ignorado pelo Sérgio Moro e tal. Aí depois, mudaram toda a narrativa. Porque o Sérgio Moro aceitou ser ministro, para endurecer a legislação penal, cansado de tomar bola nas costas durante 22 anos de magistratura. Ele usou essa expressão, porque justamente a legislação é branda, favorece os criminosos, e hoje é mais branda ainda, porque a turma do sistema acabou desmantelando mais. Aí falar, não, o Moro estava mancomunado com o Bolsonaro desde então. Eles inverteram completamente. Eles zombaram do Bolsonaro, pelo Moro ter sido indiferente, ter tocado o barco ali, e depois quiseram dizer que não, que tudo foi feito para que aquilo acontecesse, sendo que o Moro teve que ir lá, nas casas legislativas, passar oito horas de audiência e tal, para colocar toda a ordem dos fatos. Recebeu o convite do Paulo Guedes, aliás, que prestes ao segundo turno e tal, depois de tudo. Não teve nada que foi feito antes, planejadamente, para que aquilo acontecesse. E saiu do governo justamente porque não trocou, como alegou ontem, na nota que a gente deu aqui em tempo real, em primeira mão, os princípios pelo cargo. Houve a sabotagem do combate à corrupção, que culminou ali com a interferência na Polícia Federal para blindar a família do presidente, e aí ele saiu do governo. Ele não podia responder mais por aquilo que o ministro, que era gente nossa do Bolsonaro, iria fazer no comando da PF. Foi embora falando porque foi embora. Fez cada uma dessas coisas falando da sua decisão. Aí foi para a iniciativa privada, provavelmente ganhou uma fortuna durante um ano lá nos Estados Unidos, numa empresa de compliance para justamente tentar eliminar a corrupção na iniciativa privada, essa que teve aliança com o poder público no Brasil, a ala mais corrompida do empresariado. E aí ele foi criar ali mecanismos justamente para que isso não aconteça mais. Então estava com um vidão, podia ficar nos Estados Unidos, e aí está vindo para o Brasil, no momento que você tem uma disputa entre um ex-presidiário e um potencial presidiário. Então é uma trajetória absolutamente defensável que os inimigos precisam deturpar de uma maneira anacrônica, invertendo a ordem dos fatos e tentando apontar intenções que eles jamais conseguiram provar com fatos, com mensagens, pelo contrário. Tudo isso mostra o oposto do que eles dizem. Então eu preciso respeitar os fatos, isso não quer dizer que tudo o que o sujeito fizer na vida vai estar certo, que ele vai ter uma grande competência administrativa, que vai ter isso e aquilo, a gente vai precisar ver a cada dia como é que as pessoas se posicionam, o que elas falam sobre determinadas áreas, as divergências são legítimas agora. Falsificar a história é coisa de gente cínica, é coisa de grupo político interessado em vender uma realidade paralela. Eu não pago pedágio para esse pessoal, é isso que o ouvinte desse programa tem que entender. Tem muita gente no mercado da comunicação que fica pagando pedágio nesse sentido moral, intelectual, para corrupto, lavador de dinheiro e para os seus protetores. Eu não pago. A história está aí com os seus fatos e aqui a gente vai respeitar os fatos. Então, eles têm os direitos políticos e eles vão exercê-los. Quem quiser vai votar, quem não quiser não vai votar. Nós vamos fazer aqui a análise eleitoral, dizer quem tem mais chance, quem não tem, qual é a articulação e tal. Tem outros candidatos aí à presidência, além do Moro. Tem o Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira é o ministro do Bolsonaro. Você tem o de Ciro Gomes, são dois Ciros, mas que não estão próximos. Você tem o João Dória competindo com o Eduardo Leite no PSDB. Você tem o Luiz Henrique Mandetta acenando, mas aparentemente ficando para trás nessa terceira via. Você tem aí todas essas hipóteses que estão sendo colocadas. Vamos ver o que vai sair disso. Conversas para lá, conversas para cá, Partido Novo, que tem ali a turma meio mais homínion e tal, lançando um candidato menos conhecido, como eu estava falando ontem. Hoje saiu notícia de que o Sérgio Moro teve uma conversa com o presidente do Novo. Mas também teve com o presidente do PSDB, o Bruno Araújo. Quer dizer, eles, possíveis candidatos da terceira via, estão se comunicando para ver. De repente, cada um lança um no começo e tal. Depois o eleitorado diz quem tem mais chance por meio das pesquisas. E eles mantêm um canal aberto para um apoiar o outro. Vamos ver até onde isso vai, quem vai apoiar quem, quem vai fincar o pé e dizer, não, vou até o final. e beleza, está todo mundo aí aberto ao debate. Agora, a falsificação da história é um outro patamar de sinílio, de hipocrisia, de mentira, que aqui não vai passar. E só um recado final para o Gilmar Mendes, quer fazer pré-campanha, vai ser político. Outra coisa, se Moro e Dallagnol fossem corruptos, como os investigados por corrupção querem fazer parecer, estariam sendo recebendo de braços abertos pelo sistema. O sistema repele quem não é igual.